Descrição técnica do código de problema OBDII, aprendizado da compensação do injetor de combustível 10 no limite mínimo o que isso significa, este é um código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, e geralmente se aplica a todos os veículos OBDII e a gasolina, isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford, Mazda, GMC, Chevrolet, BMW etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força, sempre que você aprende na descrição de um código, como este, está se referindo ao processo do SM, módulo de controle do motor, aprendendo e, ou adaptando um sistema a fatores constantemente variáveis, para relacionar, o corpo humano aprende a mancar após machucar um pé, a se adaptar à situação atual, Isso é muito semelhante ao processo de aprendizado no que diz respeito ao SM, engine control module, e ao mecanismo, no caso deste código, no entanto, refere-se aos parâmetros de aprendizado do offset do injetor de combustível do cilindro número 10, A medida que as peças do motor se desgastam, o clima muda, as necessidades do motorista mudam, entre inúmeras outras variáveis, a produção dos injetores de combustível precisa se adaptar a elas, ele tem um certo alcance no qual ele pode trabalhar para se adaptar às necessidades de você e do seu veículo, Mas, dito isso, se as necessidades do seu motor excederem a capacidade de aprendizado dos injetores, o SM, módulo de controle do motor, ativará esse código para que você saiba que não pode mais se adaptar à situação atual, Quando o SM monitora os valores de aprendizado dos injetores de combustível, está além dos parâmetros operacionais normais, ele ativa a P02DE, na maioria das vezes, esse código está sendo definido porque algo fez com que o injetor tenha que esgotar sua adaptabilidade, Isso geralmente significa que há outro fator causando isso, por uma razão ou outra, o SM está tentando modificar a mistura de combustível de acordo com as necessidades do motorista, mas algo está fazendo com que ela se adapte ao seu limite mínimo, O código de aprendizagem no deslocamento mínimo do injetor de combustível do cilindro P02DE10 é definido quando o SM monitora o injetor de combustível do cilindro número 10, adaptando-o ao seu limite mínimo, Uma seção transversal de um injetor de combustível típico de motor a gasolina, qual é a gravidade deste DTC, qualquer coisa que faça com que um injetor se adapte além de seus limites operacionais é definitivamente motivo de preocupação, A gravidade está definida como moderada a alta, lembre-se de que as misturas de combustível se adaptam a muitas variáveis, mas uma delas está desgastada nas peças internas do motor, Portanto o diagnóstico feito para essa falha deve ser feito por um profissional, quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema P02DE podem incluir, economia de combustível reduzida falha no motor, degradando o desempenho geral do motor cheiro de cheque coronel, cheque engine light, aceso o motor executa a normalmente fumaça excessiva na carga resposta do acelerador reduzida, Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de diagnóstico da injeção de combustível P02DE podem incluir, vazamento de vácuo, filtro de ar obstruído, tubo de entrada rachado, gacheta na cabeça com defeito, problema no ECM, cilindro desinjetor de combustível com defeito, anéis de pistão desgastados, rachados coletor de admissão rachado coletor de admissão rachado vazamento de entrada, juntas de PCV, EGR Quais são algumas etapas de solução de problemas do P02DE? A primeira etapa no processo de solução de problemas para qualquer mal funcionamento é pesquisar os boletins de serviço técnico quanto a problemas conhecidos com um veículo específico, As etapas avançadas de diagnóstico tornam-se muito específicas do veículo e podem exigir o equipamento e o conhecimento avançados adequados para serem executados com precisão, incluímos as etapas básicas abaixo, mas consulte o guia de reparo específico do ano, marca, modelo, trem de força do veículo para obter etapas específicas para o seu veículo, Etapa básica número 1 Com o motor funcionando, eu ouvia qualquer sinal óbvio de um vazamento de vácuo presente, às vezes, isso pode produzir um ruído de assobio de carga, o que, por sua vez, facilita a identificação, Pode valer a pena verificar o vácuo de admissão com um medidor apropriado, registre todas as leituras e compare com os valores desejados encontrados no manual de serviço, Além disso, é uma boa ideia verificar seu filtro de ar antes de passar para outra etapa, um filtro entupido pode fazer com que o valor do vácuo de admissão suba rapidamente, substituindo-o conforme necessário, um filtro de ar obstruído normalmente parece afundado dentro de si. Nota, um vazamento de vácuo causa entrada de ar não medido na entrada, causando misturas irregulares de combustível, ar por sua vez, pode fazer com que os injetores se adaptem aos seus limites. Etapa básica número 2 A localização dos injetores de combustível torna seus chicotes e conectores suscetíveis à corrosão e à intrusão de água, eles são montados em um local onde a água, detritos, sujeira e se acumulam, inspecione visualmente isso, se estiver uma bagunça, use uma pistola de ar comprimido ou vácuo para remover todos os detritos e inspecionar adequadamente a área quanto a sinais evidentes de danos. Etapa básica número 3 Dependendo das limitações de capacidade da ferramenta de verificação, você pode monitorar o injetor de combustível com um motor ligado para monitorar qualquer comportamento irregular ou anormal. Se você perceber alguma preocupação, dependendo do custo de um injetor, tente substituí-lo para ver, mas não recomendo. Etapa básica número 4 O SM Módulo de controle do motor Monitora os parâmetros de aprendizado do offset do injetor de combustível do cilindro 10, por isso é extremamente importante que ele esteja em ordem de marcha. Não apenas isso, mas dada a sua volatilidade elétrica, você deve garantir que ela seja montada livre de umidade e, ou detritos. Às vezes, o SM é montado em uma área obscura que tende a acumular água ou pode estar em algum lugar nas proximidades do café da manhã deramado. Portanto, verifique se não há sinais de intrusão de umidade, qualquer sinal disso precisa ser tratado por um profissional, pois os SMS geralmente precisam ser programados pelo revendedor, sem mencionar que o procedimento de diagnóstico para um SM é longo e tedioso, então deixe esse para eles.